O que é o que é o que é a vida? Vamos, João, saindo do nosso jornal na tela. Vamos lá. Seiyong Yeo, da Coreia, com a medalha de bronze dos Estados Unidos. Ela, que é de outro planeta. Simone Biles, com a medalha de prata. Mas o momento é nosso. Senhor Baio, dá uma licencinha aqui, porque no lugar mais alto do pódio, é ela, é do Brasil. É ela, ouro! Aplausos e mais aplausos. É história. Ai, parabéns, nossa. Mereceu, mereceu. As feras. Simônio Baio, parabéns. O mundo é seu, Rebeca Andrade, e você está aí nos representando, representando a nossa bandeira, representando o povo brasileiro. Rebeca Andrade é Brasil, Rebeca Andrade é superação da vida, é resistência, é resiliência, é a história... Olha ela, Simônio Baio. O 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 que é a música? O que é a música?